Estamos agora em junho de 2022. A primeira agressão física teria acontecido nesta balada de luxo na zona sul de São Paulo. Esse é um ponto importante da nossa entrevista. Gabriela, você confirma que foi agredida pelo Antony? Confirmo. Você confirma que foi ameaçada por ele? Confirmo. Com certeza. O que te levou a denunciá-lo? Medo. Medo de quê? Primeiro momento, medo. Medo dele fazer de novo ou fazer pior o que ele já tinha feito. Na época, os dois estavam separados. Mesmo grávida, você foi agredida pelo Antony? Mesmo grávida. De que forma você foi agredida? Ele me tirou de dentro da balada que ele me encontrou, né, no caso. Fomos separados, ele me encontrou lá. E ele me tirou por segurança. Ele, a segurança dele e ele. Eu entrei dentro do carro e ele falou, não, vou te levar embora, vou te levar embora. Nesses picos de raiva e de ciúmes, ele não media as palavras para me ofender. O que ele pudesse falar de mais baixo, de mais sujo, ele falava. Independente de ser verdade ou não. Tipo o quê? Coisas pesadas. Coisas pesadas. Do seu caráter? Não só do meu caráter, quando eu estava grávida, por exemplo. Toda a discussão nossa, ele sempre falava, ah, eu não sou pai dessa criança. Não estou nem aí para você, para essa criança. Falava coisas que ele sabia que ia me afetar, né? Como ele sempre disse e deixou claro para mim, ele me conhecia 100%. Então, ele sabia exatamente o que ele falava para me fazer chorar, para me magoar. Você tinha quanto tempo de gravidez quando ele te agrediu? Três meses. Três meses, aproximadamente. E se disse que te marcou muito? Muito. Me marcou muito porque eu nunca tinha sido agredida. Nem pelos meus pais, nem por nenhuma outra pessoa. E muito menos grávida. Segundo ela, o motivo seria ciúmes. E aí, dentro do carro, ele começou a brigar muito comigo, porque eu estava lá, nessa festa. Começou a reclamar, a falar que não era meu direito eu estar em uma balada grávida, que eu poderia estar fazendo alguma coisa errada. Ele falou que eu ia beber, que eu ia fazer coisas que iam prejudicar o bebê e tudo mais. Você foi agredida no carro? Sim. Quando eu falei para ele que eu poderia ir, sim, para a balada, poderia fazer o que eu quisesse, porque não era mais do direito dele decidir o que eu ia fazer, ele se alterou, ficou muito nervoso e começou a bater no vidro do carro, bater no banco do carro. A gente estava sentado atrás, começou a bater no banco do carro, no vidro. E ele começou a me assustar, e eu falei para ele, para, você está me assustando. Aí ele falou assim, eu estou te assustando, então eu vou fazer pior. Eu estava me assustando muito fazendo isso, pegando meu braço, me chacoalhando, puxando meu cabelo, gritando muito. De que forma ele te agredia? Sempre me empurrando contra a porta, né? Eu estava dirigindo, me empurrando com a mão esquerda contra a porta, me batendo na parede, segurando meu cabelo e batendo no vidro do carro. Tudo, tipo, eu ficava me assustando, assim, ele estava dirigindo, do nada ele pisava no acelerador, desacelerava o carro, aí começava a cortar, ultrapassar os caminhões, assim, muito rápido. Dirigindo, aí eu falava, meu, está me assustando, eu não vi nada o que assustar ainda. E continuava fazendo tudo. Dirigindo com uma mão soca, outra mão me chacoalhando e ultrapassando os caminhões, na rodovia, na chuva, de manhã. Qual foi o momento mais crítico, nessa noite? Com certeza, esse momento. Eu vi ele dirigindo a 200 por hora, na chuva, descontrolado, olhando para mim, dirigindo e olhando para mim, me agredindo, me pressionando contra a porta, eu pensava a qualquer momento. Ali eu falei, já era. Ele te ameaçava de morte? Sim. O que ele dizia? Se você não vai ficar comigo, você não vai mais ficar com ninguém, vai acabar aqui para você. A gente vai morrer junto, eu, você e o nosso filho. A gente vai morrer junto agora. E dirigindo descontroladamente. O dia, então, amanheceu com você, no carro, junto com o Antônio? No carro, junto com o Antônio. Sendo agredida por ele? Sim. Quanto tempo demoraram as suas agressões? Nesse dia, eu cheguei em casa, já eram umas 9 horas da manhã. Entre todo o transtorno. Saí, acho que da balada eram umas 4, meia, 5 horas, e consegui chegar em casa umas 9 também. Nessas trocas e mensagens, apresentadas por Gabriela, após os acontecimentos no carro, ela diz estar com medo do jogador. Você me aterrorizou. Não sei quem é você mais. Nessa outra, Antônio assume ficar bravo por ser ciumento. O que vem em sua mente lembrando de tudo isso? Dessa noite, desse dia, né? Começou de noite e o dia amanheceu. Acho que o que mais me vem, assim, até hoje, por mais que eu sei que isso não se deu por mim, isso não foi uma atitude minha, né? Mas não foi culpa minha. Mas eu me sinto muito culpada ainda. Por quê? De ter entrado no carro. Julho de 2022. A influenciadora tem um sangramento. E vai às pressas para este hospital. A jovem perde o bebê. Eu tive mais ou menos uns 10 sangramentos, assim, na gravidez. Eu passei minha gravidez inteira depois desse dia no hospital. E nesse momento ali eu... Sei lá, morri, eu acho. Entrei em pânico. Comecei a chorar muito. Pedi, pelo amor de Deus, para ela dar um jeito. Não tinha o que fazer, mas... Ela me internou. Deu, acho que... Eu tive um parto de... 30 horas. Minha mãe foi para lá. E acabou. Acabou ali. O que é que veio à mente nesse momento? Maior tristeza da minha vida. Só isso. Minha maior culpa também. Você relacionou o que estava acontecendo, a perda do seu filho, com o que você tinha vivido com Anthony, naquele instante? Não só nesse dia, né? Tudo que eu vivi com ele, minha gravidez toda, com certeza, na hora ali eu falei para ele, ó, não quero mais falar com você, eu quero te ver mais. Quando é que ele ficou sabendo que isso tinha acontecido contigo? Na hora. Na hora, quando eu perdi o bebê, ele tinha voltado para Amsterdã, já tinha acabado as sérias dele. De longe, assim, é o pior momento da minha vida, não tenho explicação, porque eu passei. Minha gravidez toda foi exposta. O que aconteceu exatamente? Simplesmente, foi exposto na mídia antes de eu poder falar para a minha família ou para os meus amigos, acho que eu só tinha falado para o Anthony mesmo e para a mãe dele e eu não sei como, simplesmente um dia eu acordei e estava lá na internet e aí começou chuva de ataques, que é o que a gente mais recebe, interesse. Que tipo de ataque? Qualquer coisa que uma mulher recebe na internet quando... Qualquer coisa que a gente faz, a gente é julgado a todo momento, já por ser mulher, a gente já nasce sendo julgada já. Mas eu recebia todo tipo de ataque, desde engravidar por interesse até que não gosta dele, até que o filho não era dele, que eu não merecia ser mãe, que tudo, tudo do pior que você imaginar eu recebi de comentário da minha gravidez toda, desde o começo até o fim. Que eu não merece, que meu filho teve um livramento de, infelizmente, falecer e me deixar antes da hora. Um milhão de coisas que... Você atribui a essas agressões do Anthony, a perda da sua criança? Isso ajudou, com certeza. Nessas fotos, os registros da internação de Gabriela. Ele foi te ver ou ele te ligou? Não, ele só me ligou. O que que a gente falou? O pessoal falava, pedia desculpa. Estava muito triste pelo que tinha acontecido. Só.